O servo do rei, o general, uma pessoa de altíssimo escalão, um alto nível no meio da sociedade. E a Bíblia é a coisa maravilhosa da Bíblia. Quando Deus diz assim que Ele não dá a glória dEle pra ninguém, não dá a honra pra ninguém e não quer que ninguém passe a ter ou querer o lugar de Deus. Aleluia, Jesus! Porque é sempre assim, irmãos, quando uma pessoa tem um alto nível no meio da sociedade e ela sempre tem os seus fãs, né? Sempre tem ali os seus apoiadores, aqueles que aplaudem, aqueles que ficam ali tendo como os seus ídolos, né? Como o grande, dizendo aquilo é bom, aquilo é isso e aquilo é aquilo. Enquanto deveria se dar glória e louvores ao nome de Jesus, que livra todo dia, abençoa todo dia, protege todo dia, dá vitória todo dia, dá vida todo dia e faz inúmeras coisas. E eu digo assim que Deus faz, irmãos, por nós, sem pedirmos pra Ele. Aleluia! Porque hoje, talvez você não morou dizendo assim, Jesus, ó, coloca o alimento na minha mesa e tem a multiplicação e mesmo assim você teve um almoço agradável, teve a sua janta com a sua família, se alimentou muito bem, né? E a barriga ficou enorme, dizendo, eu tô satisfeito, mas nem pediu pra Deus, mas a bondade, a graça e a misericórdia de Deus colocou sobre você. E eu digo assim, irmãos, que aquilo que nós precisávamos pra estar aqui, nesse momento, com alegria, com paz, tranquilidade, Deus já colocou na nossa vida. Então, não se desespere, não se preocupe, o que não vem é só aquilo que você tá pedindo, ou até mais coisa, Deus já colocou sobre você. Aleluia! Deus já fez sobre você, por isso que nós falamos e a Bíblia revela que Deus é fiel. Sabe o que é ser fiel? É entregar e fazer em cima daquilo que você precisa pra viver, sem que você peça. Isso é a fidelidade de Deus. Nem pedi, Jesus me abençoou. Nem pedi, Jesus colocou sobre mim. Isso é a fidelidade. Sabe qual é? A Bíblia diz que ele ia cuidar de você. Cuidar da sua casa. Cuidar da sua família. É uma promessa de Deus. Eu vou cuidar de você. E ele cuida mesmo, irmãos. Cuida e cuida mesmo. E a Bíblia aqui, irmãos, está dizendo que tem esse homem, chamado Naman, um general, alguém alto demais na sociedade. E esse homem, imagina a autorização, o poder, o respeito. A Bíblia diz, uma pessoa com muito respeito, passava, alguém se inclinava, baixa a cabeça, porque o Naman está vivo ali, um grande homem, aquele respeito, aquela reverência e tudo mais. E a Bíblia fala já no primeiro versículo, caracteriza Naman como um grande homem, a soberania diante dos homens, a grandeza, a intelectualidade, força e tudo mais. E a Bíblia diz assim, ó, porém, lembroso. É, Deus. Glória a Deus. Porém, lembroso. Lembra quando eu disse aqui que, às vezes, nós sentimos necessidade de olhar para o céu e dizer, Deus não aguento mais. Ah, mas ontem eu não estava pulando no cu, por que hoje eu não estou aguentando mais? Sabe o que é isso? Deus, necessidade, limites. Deus coloca limites para que nós possamos olhar para o céu e dizer, Deus, em ti não dá. Onde tinha força demais, hoje está faltando ela e eu preciso de novo. Tem misericórdia. Então, servir a Deus não é um dia lá atrás acertar Jesus e dizer, daqui para frente ninguém me segura mais. Não, é chegar no dia seguinte, pedir tudo de novo. É chegar no terceiro dia, pedir de novo. No quarto dia, ir fazendo, consequentemente, até Jesus voltar. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Arregue e volte viver na dependência de Deus. Aleluia, aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que esse homem, general, num determinado dia, vai para uma batalha, vence a batalha, pega uma menina e é levado para a casa desse homem, para ser serva, ser escrava da esposa de Namã. Ser uma escrava. Servir na casa, fazer os trabalhos para que a esposa desse grande homem tivesse aqui tranquilidade. Pais, quero água, me traz água. Quero café, me traz café. Faz o almoço, está dando a hora. E aí vai passando as finalidades do dia. E a Bíblia diz que esta menina que está na casa servindo, ela conhecia Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Se você conhece o poder de Deus, não importa se você mora num apartamento ou se você mora no sítio. Há três anos, sanguíneos, faz toda a vida na sua vida. Oh, maravilha, aleluia. Você pediu isso, irmãos. Que viver nesse mundo não se trata sobre você. Quem você é se trata de quem você anda junto. De quem você vive, quem é o teu amigo. Porque tem pessoas que dizem assim, não. Oh, muito cuidado comigo, eu sou amigo de fulano de tal, viu? Eu sou amigo daquele outro também. E eu sou aí. As minhas amizades eram grandes no meio da sociedade. Mas aí chega um servo de Deus. Simples que não sabe falar. Não tem uma boa leitura. Aí ele olha pra sabanagem e diz, muito cuidado comigo. Não é por causa da minha força. Não é por causa do meu tamanho. Mas é por causa do meu amigo, do meu Senhor. Jesus de Nazaré. Que anda comigo, vive comigo. Aleluia, Deus. Essa é a diferença. E eu sempre digo pra ti, tem ares. Verdade, aleluia. Que tem três, quatro, cinco carros na garagem. Tem casas que tem quarto, que nunca foi usado. Tem casas que tem lá cinco, dez banheiros. Tem casa que tem duas piscinas. Tem casa que tem uma cerca elétrica, um muro ganhão. Ninguém sabe o que acontece lá dentro. Tem casa que o supermercado vai entregar a compra. E é pedido pelo aplicativo pra não ter um incômodo. E talvez você não saiba disso. Mas eu digo pra ti, se você anda com Deus, dentro da tua simples casa. Vive e reina o Senhor Jesus de Nazaré. E lá o dinheiro não toca. Lá ele não adianta pra dentro. E você vive em paz. Muitas vezes com a minoria. Debaixo da simplicidade. E Deus e o Espírito Santo. Todos os dias dizendo. Tem um filho que mora aqui. Glória a Jesus. Eu tenho um filho neste lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. E seus irmãos. Aleluia, Deus. São coisas extraordinárias. Porque tem pessoas que levam a sério nisso. Deus é injusto comigo, olha só. Tem gente aí que nasceu virado pra lua, né? Porque, ó, tudo que tenta dar certo, tudo que faz dar certo. Tem carro. Tem fazenda. Tem sítio. Tem senha que é de terra. Não tem nenhum. Né? Tem gente pra essas contas. Mas não tem nenhum. Mas eu sou triste por causa disso. Não tem nem mesmo que era Jesus. O Senhor não me ama, né? Mas tem gente que tem muito em quantidade. Terras e tudo mais. Eu todo dia fico amacinado dizendo assim, ó, eu não tô aguentando mais essa depressão. Aleluia. Quero tirar a minha vida. Glória a Deus. E quando você está no simples, dizendo que um beijo, a hora de chegar o momento do culto. Aleluia. Pra mim falar com Deus. Pra mim buscar a Deus. E chega sorrindo. Entra pra aquela porta. E diz Jesus. Muito obrigado, Senhor. Ai, Deus de maravilha. Fala, Jesus. Porque se o Senhor falar, só de ouvir a Tua voz, eu vou voltar feliz pra casa. Aleluia, Jesus. Se o Senhor falar, eu volto feliz pra casa. Aleluia. Entendeu? Saber isso é conhecer Deus. É quem entende, faz uma análise dizendo, quem anda com Deus anda com tudo. Quem tem Deus tem tudo. Quem vive com Deus vive com tudo. Eu não só preciso de Deus. Eu preciso, eu pensava, eu precisava de tudo isso que o povo tem. Não, eu preciso de Deus. Você quer viver uma vida alegre e anda com Deus. Porque as vezes você tá andando já, a cabeça tá começando a baixar. Tá querendo sofrer. E o Espírito Santo diz assim, ó. Lembra-te no propósito que tu fizeste? O Senhor vai trabalhar com ti. E aí você já lavando o zeblote e dizendo, é mesmo Jesus. Então faça, porque eu tô esperando. Isso é pra quem anda em mim e vem com Deus. Aleluia, Jesus. É pra quem vive com Deus. E a partir do momento que você passa a conhecer Deus, você começa a tirar pra fora de si coisas que não levam no cara a mim. Aleluia. Eu preciso de Deus. Glória a verdade, Deus. E nada mais, eu preciso de Deus. Sabe por quê? Eu não conheço o dia de amanhã. Não, hoje eu tô, mas tá finalizando o domingo, né? O que é que vai acontecer amanhã no dia? Ah, eu tenho que trabalhar amanhã. Quem disse que você vai acordar amanhã? Quem garante pra você? Então viva intensamente com Deus hoje. Olha pra você, amigo Jesus querido. Amanhã nem cegou e já tá na tua mão. Aleluia. Cuida pra mim desse dia de amanhã, Jesus amado. Porque se eu não chegar nele, o céu me espera. Esse é o propósito. O propósito de alguém que conhece Deus é esse. Não fique perturbado pelo que vem amanhã ou depois. E essa é uma das maiores coisas que tá acontecendo. Vai trabalhar amanhã? Sim, vai trabalhar. Vai, né? Quem garante? Mas o coração deve estar calculando. Chega na casa e diz assim pro exposto. Se ajeita aí e faça bastante mistura aqui, amado. Tô vendo a fome de amanhã já no trabalho, né? Quem garante? E Deus dizendo, eu tô contigo hoje. Aleluia, Jesus. Do seu ladinho e você preocupado com o dia de amanhã. É por isso que você tá perdendo bênção. É por isso que você tá perdendo muita coisa. Porque eu tô do lado e você desfazendo de mim. Eu tô te abraçando e você tá me empurrando. Eu tô querendo falar e tu não quer ouvir. Aleluia, Jesus. Eu preciso que você ouça. Porque quem vive com Deus descansa. Quem caminha com Deus já sabe o resultado. Vai dar certo. Não. Vai dar certo, irmão. Mas é pra mim, não chegou até agora. Filho de Deus, se a benção que você quer não vem. Deus vai mandar outra. No formato que Ele tem preparado. Porque assim, o que esta palavra diz não adianta. Eu encher o teu ego dizendo que o que você pediu vai vir. Porque às vezes vem do jeito que Deus quer. E se vem do jeito que Deus quer, agradeça. Qualquer um milhão de vezes maior e melhor do que aquilo que você pediu. O que Deus tem pra sua vida é muito maior do que aquilo que você pediu. E ter pessoas brigando com Deus e dizendo, eu não quero o que o Senhor quer. Eu quero o que eu quero. Me ajuda do jeito que eu pedi, senão não precisa me dar. É. Aí Jesus diz assim, olha. Eita. Não entendeu nada. Quem é o pai que ele tem? Não entendeu. Ele não sabe o poder do pai ainda. Ele não sabe a grandeza do pai. Ele deu em mãos. Eu queria trazer uma mensagem em cima daquilo. E conhece-te deles. A verdade. Quem é a verdade? Jesus. Você conhece? É. Conhece Deus? Aleluia, Jesus. Na sua plenitude, você conhece? Glória a Deus. Glória a Deus. Porque uma coisa é conhecer. E uma coisa é achar que conhece. Porque uma pessoa que anda com Deus, ela chega aqui e deu tudo errado. Ela diz assim, olha, a vontade de Deus. Eu volto amanhã e se não der certo, Deus vai preparar o outro muito melhor. Eu sempre conectando a igreja a questão disso. Jesus querido, não abre aquela porta, Senhor. Não abre. Aí chega lá, der, der, der um papel, der um currículo. Diz assim, olha. Eu estou trazendo um currículo. A pessoa pega e diz assim, olha. Não, não está precisando de ninguém, não. Não quer ninguém para trabalhar aqui. Ela abaixa a cabeça e diz, olha, Jesus, não faz nada por mim. Olha como eu queria trabalhar aqui. Mas quem conhece Jesus, diz assim, olha. Ele está trabalhando pela minha vida. A minha parte eu estou fazendo. E de repente, a porta do céu se abre para mim. E eu quero ver quem vai impedir Deus me abençoar. Aleluia, Deus. Eu quero ver quem vai impedir Deus fazer pela tua vida. É assim, é esse posicionamento de quem conhece a verdade. Quem conhece a verdade tem esse posicionamento. Deu errado aí, Jesus. O Senhor falou, Jesus querido. Qual que é o dia de culto aqui? O anterior. Sexta. Sexta tem culto. Eita, tuita. Sexta tem culto, né? Ah, Jesus querido. Olha, no culto passado, o Senhor revelou, dizendo que a vitória é minha. Eu fui lá e deu tudo errado. Aleluia, Senhor. Porque não conhece a verdade. Porque quem conhece diz assim, ó. É porque isso não era para mim, mas o que é para mim? O meu pai está preparando. Aleluia, Deus. O meu está na mão de Deus. E quem conhece Deus, espera na mão de Deus. Não espera na mão do homem. É assim que funciona. É, tem muita gente pedindo milagre sem saber como funciona o milagre. Glória. Jesus, me dá o meu milagre. É a oração mais simples de fazer. Ela me dá o meu milagre. É, abre a Bíblia e vai procurar quem recebeu o milagre para você ver. Dá até medo de orar para o milagre. É. Ana queria um filho e, de repente, a barriga não pode ter filho. E o que você faz? Pega o papelzinho na mão. Dona Nona, fulana de tal, mora na rua, o nome tal. É estéril. E o que você faz? Você diz que conhece a verdade. Ana diz assim, olha, eu conheço a verdade. Por isso que eu estou com esse papel que não vale nada. Porque o que vale é a palavra de Deus. Aí eu estou indo para Siló. Aí o esposo diz assim, Ana, não vai, Ana. Já não está bem para você. Ai, Jesus querido, Ana. Agora ela vai endoidar. Ela vem para Siló pedir um filho, né? Quer pedir um filho. Olha o esposo que não conhece Deus. Ela quer ir para Siló pedir um filho. Com o papel na mão que não pode ter filho. Mas quem conhece Deus, sabe do que ele é capaz de fazer. Olhar para uma terra que ainda não existe. Não ter um punhado na mão para começar. E, de repente, ele diz. Haja terra e ouve terra. Haja água e ouve água. E haja luz e ouve luz. E vai fazendo com a sua palavra. Aí a igreja de Jesus Cristo diz, Deus, manda uma palavra, Pai. Aleluia. Aleluia, Deus. Eu só preciso da Tua palavra. Eu vim no culto hoje por esta palavra. Aleluia. 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 Não importa quem sobe aqui pregar. Aleluia, Deus. Leve esta palavra para você. Aleluia. Aleluia, meu Pai. E tudo em Deus serve. Quando você conhece Deus, o resultado você já sabe. Aleluia, Deus. O homem poderoso e tudo mais. E, de repente, aleluia, Deus. Lebroso. De repente, à beira de perder o carro. Porque um lebroso fora da sociedade. Não é assim? Lebroso é igual. Lebroso não vai ficar aí, não. Mas, na mão, e o teu cargo? A lebra está levando. Mas, não é poderoso? Não é o bom? Na mão, e ser general, como é que está ficando? Imagina o pensamento desse homem. Essa maldita lebra que não sai, está levando. Está levando o meu cargo. Está levando a minha grandeza, a minha soberania e tudo mais. Mas, a Bíblia diz assim que tem uma menina. Aleluia. Escrava dentro da casa. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Que olha, talvez, tem um homem com sua camisa erguida, meio exposto. Olha, diz assim, esse homem é grande. Tão grande é o ponto de ser lebroso. Isso é ricórdia, né? O que ele mais precisa para a vida dele, essa grandeza não pode dar. Verdade, Deus. Mas, eu sendo escravo aqui, sei quem pode resolver. É disso que nós estamos falando. Glória a Deus. Eu moro lá no lugar mais simples que tem, mas eu sei quem pode me ajudar todos os dias da minha vida. Então, se sinta a pessoa mais feliz da terra. Aleluia, Jesus. A menina olha para a esposa e diz assim, ó, minha senhora. Se Naman soubesse e fosse até Samaria, ele não voltava mais para essa letra da casa. Aleluia. Eu entendo, irmãos, qual é a população que já vive? Um dos 10 tributantes, mais ou menos. Conta quantas pessoas tem aqui. Conta quantas igrejas tem e o pessoal que está lá buscando uma bênção de Deus que está entendendo. Faz uma transcrição para você ver. Todo mundo precisa de uma bênção. Todo mundo precisa de ajuda. Todo mundo precisa de solução. Mas você sabe aonde vai buscar. Aleluia. Você sabe aonde vai buscar. Você sabe. E talvez você não está nele por isso. Ai, Jesus, o que eu queria não veio. Por isso que eu estou triste. Às vezes, diante de Deus e com a tristeza no coração, né? Você sabe o caminho da vitória. Aleluia. Se alegra por isso. A Bíblia intitula Jesus como uma fonte transbordante. Sabe? O mundo está indo em desespero, com sede. E você na fonte da água. Aleluia. Às vezes, triste, dizendo. Ai, não gostei do culto hoje. Porque Jesus não falou o que eu queria. Você estava na fonte e não pegou porque não quis. Verdade, Deus. Você está na fonte, irmãos. É uma fonte. Ai, Jesus, não deu água. Ele não deu pra beber água, né? Aí Jesus disse, não pegou porque não quis. Pode mandar em vida até o próximo culto. Pra ver se já saindo de casa, você se lembra e reconheça quem é Jesus de Nazaré. E traga só uma caneta, não. Traga a vasilhame e diz. Hoje eu levo água pra casa. Aleluia, Deus. Porque o lugar que eu estou indo é o lugar onde Jesus está. Aleluia. Mas isso daí aconteceu muito tempo atrás. Nem acontece mais. Mas, claro, antigamente o povo acreditava. E hoje? Glória a Deus. E cadê o hoje? Porque tem uma mensagem na Bíblia. Eu amo a Bíblia. Tem uma mensagem na Bíblia que diz assim. O Senhor Jesus está andando e tem uma multidão. Mas de repente no meio da multidão toda. Um milagre. Ué? Está errado isso não? Quem vai receber o sublinário aqui hoje? Aleluia. Aleluia, Deus. Olha, então. Está um lugar na igreja. Tem um montão de gente rica. Quem vai receber hoje? Aleluia. Tem um cego de gênero e pode dizer assim. Jesus vai passar aqui, né? Vou pedir hoje não. Me coloca a vera do caminho. Que a hora que ele for passando eu vou fazer um escarcel. Aleluia. É, eu estou indo projetado hoje. Eu vou virar um avesso lá. É por isso que eu disse pra ti. Não se acomode na presença de Deus. Glória a Deus. Olha, mas o pastor não gosta de ficar de pé pra humanificar. E você vive de novo. E aí quando o pastor chegar e dizer assim, mano, fica de pé não. Você diz assim, senhor, é porque eu estou na ponte. Não posso perder a honra. Aleluia, Jesus. Eu vim aqui pra isso. Aleluia. O homem vai pra beira do caminho. De repente tá vendo nada, né? Passa um pouco. E a multidão tá passando. Quando ele percebe que é o povo onde Jesus está dando a gritar. Aleluia. Não é assim que a Bíblia diz? Não. Por que que a Bíblia deixa escrito isso? Pra que nós possamos ter um chacoalhão e dizer assim, eu preciso fazer isso também. Valeu. Não, meu. O homem gritou, Jesus, ele diz, ele pode de mim, Jesus, ele diz, ele pode de mim, Jesus, ele diz, ele pode de mim. E fala um desespero danado. Não é assim? Às vezes a gente tá no curto, passa um lá na rua e diz assim, ó. Esses crentes é tudo louco. Pra que acontece que griteiro todo? É. Eu sigo a Jesus. Aleluia. Eu sei onde está a fonte. E eu não quero voltar pra casa sem ela. Bicho, o que pensar, eu vou levar o que eu vim buscar em nome de Jesus na tarefa. Porque aqui, um monte de gente se incomodou também, dirá, pra que ele tá de jeito, não precisa. Jesus não é surdo. Não é? Jesus não é surdo, não. E aí tem gente que diz assim, é verdade, Jesus não é surdo. Então, eu vou falar bem baixinho, Jesus. Já tá desanimado, gritando, imagina falando baixinho. Verdade, Jesus. Aleluia. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém chacoalhe, Jesus, tem misericórdia. Quando Jesus tá passando? Meu forte. Traga ele. Aleluia. Aleluia. Você já imaginou? Durante o culto, você perdeu a linha mesmo. Dizendo, hoje é o meu dia. E Jesus não veio no culto, dizendo assim, ó. Traga ele aqui, traga ele aqui. Porque o dia é o dia. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Multidão. Multidão. Procure na história. Qual era o tamanho da multidão que acompanhava Jesus? Qual era Deus. Ah, mas não tinha uma multidão? Ninguém mais precisava de nada? Andando atrás de Jesus à toa? Eu não quero vir pra igreja à toa. Eu não quero. É verdade, Senhor. Eu quero vir pra receber, receber bênçãos, sei lá. Tia, Jesus me der graça, eu volto feliz. Tia, me der fora, eu volto feliz. Tia, me der saúde, eu volto feliz. Mas eu quero receber. Vem cá, filho. O que queres que eu te faço? Jesus, eu não consigo ver. Então veja, tua fé te salvou. Só você que gritou no meio da multidão toda. Só você que se importou pelo que precisava. Glória a Deus. É pra quem se importa. Grande a Deus. É pra quem conhece Jesus. É pra quem sabe como ele trabalha. E você conhece Jesus? Você conhece Jesus? E é Deus. Se o meu patrão for pra Samaria, ele volta sem salário. Porque lá tem Deus. Lá tem um Deus. Glória a Deus. E eu sei que Deus. Quantas vezes nós falamos pra alguém assim? Quantas vezes nós falamos pra alguém? Ei. Vamos pra igreja. Jesus trabalha. Jesus tá curando. Jesus tá abençoando. Jesus tá isso e aquilo. Irmãos, eu não tô falando nada desnecessário. Quantas vezes, não é? Convidamos alguém, irmão. Vamos pra igreja. Irmão Fernanda vai pregar uma benção de Deus. Vai lá ouvir. E Jesus vai trabalhando na sua vida e dá uma direção pra todo mundo, né? E chegamos na igreja e ficamos assim. Jesus, se o Senhor quiser fazer por mim. Se o Senhor quiser... Se o Senhor quiser fazer por mim. Ah, o Senhor podia fazer. Eu trouxe. Eu trouxe o barão aqui. Eu já revelou dez vezes. E eu que trouxe. Não falou nada. E tomando já. No ano de treino, não falou nada comigo. E aí Deus tá dizendo assim. É pra você aprender. E você disse pra ele que Jesus tava aqui. E ele veio acreditando. E eu tô falando, tô falando, tô falando. E você que fez o comitio ainda não entendeu. Não copia, Deus. Quem é Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. E ele não cessa de trabalhar nem um minuto. Glória a Deus. Deixa Jesus fazer pela tua vida. Glória a Deus. Deixa Jesus fazer pela tua vida. Glória a Deus. Se ele for, ele volta sem alegras. A Bíblia diz pra lá sinalizar. O homem manda uma carta. Olha só o problema de quem não conhece Jesus. O rei pega uma carta. Escreve uma carta dizendo só. Excelentíssimo rei de Israel. Tô mandando um moço pulando de tal. O meu moço. Ele é leproso. Tô mandando pra ir pra aqui. Receba a cura. Dá lepra. Não é assim? É a Bíblia que diz. Tô mandando fulando de tal aí. Ele é leproso. E aí você se vira pra ir pra curar. Porque o homem precisa de mais. E aí tem um cidadão que pega a carta. Irmãos, quem não conhece Deus é papo furado. Só Jesus, né? Pega, olha a carta e diz assim. Excelentíssimo pastor Márcio. Tá aqui. Ah, não. Tá mandando um cara aqui pra mim curar. Ah, não. Ah, não é possível escrever isso. Tô mandando um homem aqui pra mim curar. Não, não. Ele tá caçando briga comigo. Ele tá caçando briga e não vai ter briga. Esse homem infeliz que não sei o quê. Pega a roupa, rasga tudo. Tá entendendo? A situação que lhe faz Jesus. Tem equilíbrio pra nada. Pra nada. Faz tudo uma loucura. Não é? Não tem direção pra nada. Rasga a roupa, foi vida. Imagina só. É a Bíblia que diz. Eliseu fica sabendo e diz assim. Jesus do céu. Como é difícil esse povo conhecer Deus. Que isso, Jeanette? Eliseu diz para o rei. Ei. Uiá. O senhor tá caçando briga à toa. Deixa que venha. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deixa que venha. Porque ele vai conhecer e saber que tem Deus aqui no nosso mundo. Aleluia, padre. Glória a Deus. Jesus tá querendo abordar a vida de muita gente. Glória a Deus. Deixa que venha. Glória a Deus. Vamos ter um equilíbrio. O próximo corpo vai vir três maconheiros aqui na igreja. Quem não conhece Jesus diz misericórdia. Vamos quebrar tudo a igreja. Vamos acabar com tudo. Se cair. E de uma paredes, pai. Já vi falar que uma comenda está até pelo teto. Ai, meu Deus. Eu nem vou nesse pulo. Só quero ficar sabendo o que aconteceu. Mas quem conhece Deus tá dizendo. Deixa eles vir. Aleluia. Porque Jesus quer mudar essa vida. Aleluia, Deus. Deixa que venha. Glória a Deus. Porque Jesus quer mudar essa vida. Sim, Deus. Jesus quer transformar. Aleluia. Transformar. Jesus quer fazer o que ninguém vai dizer. O que ninguém vai dizer. Verdade, Deus. Na mão. Recebe o convite de Eliseu e diz assim, pois eu vou lá. É um alerta. O texto inteiro é um alerta. Conheça Jesus. Conheça Jesus. Coisa mais vergonhosa que tem é não conhecer Jesus. Verdade. Não conhecer Jesus. Não é andar com chinelinho, com um grão sustentando a correia, não. A maior vergonha que tem é não conhecer Jesus, Senhor. Aleluia. Sendo o mundo dependente dele. Aleluia, Jesus. Aí pega um outro infeliz também que não conhece Jesus e distancia. Pega aí, ó. As carroças. Enche aí, ó. De prata, ouro, roupa. Para nós descer para lá. Vou chegar lá, vou comprar minha bênção e vou voltar. É, que adeus. Ai, Jesus do céu, né? Está vendo o texto inteiro? Eu disse. Conhecereis a verdade. E ela vos libertará. Aleluia. Libertou ele. Enche tudo ali, põe aquela quantia de coisa e diz, vamos para lá. Às vezes nós somos desafiados. Por pessoas que não conhecem Jesus. Verdade, Deus. Mas tira para eles quem é Jesus. Aleluia. Desceu. Chegou lá. Aqui que mora Eliseu. Sai o moço. Jeazinho. Diz, ó. Meu Senhor. Está ali dentro. Diz que não vai vir aqui em Força, não. É de Deus. Ele não está com muito papaco hoje, não. E ele já deu o recado. Vai lá, mergulha sete vezes no rio Jordão e pode ir embora sem lepra. Aleluia. Aleluia. Está entendendo? Quem conhece Deus não tem meia volta, não. Diz assim, ó. Ora em Deus. Garante vitória. 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 Não tem que passar mão em nada. É alguém chegar precisando e dizer. Filho. Vem buscar uma vitória. Vai orar. Porque eu não vou orar por você. Vai fazer a tua parte. Que Jesus vai te visitar. Vitória. Vitória. Não tem essa. Eu sempre digo para a igreja. Tem pessoas que pedem oração. Pastor Macho, ora por mim. Ora. Pastor Macho, ora. Fernando, ora por mim. Ela vai e ora. E aí, na semana que vem, que não ora de novo por mim. E aí, ela está olhando, ora por mim. E eu lá, deitadão, de perna para cima. Jesus não faz nada. E aí, dizendo aí, minha senhora, Deus nem usa você nada. Na primeira oportunidade que tu tem, diga, vai orar por mim. É você quem precisa. Aleluia. Aleluia. Jesus faz para quem realmente demonstra que quer. E não tem outro evangelho. é esse que eu conheço. Aleluia. Glória a Deus. Não tem outro. Verdade, Deus. Não adianta querer passar pano. Não adianta. Verdade, Jesus. Tem um monte de gente aí, dizendo, igreja, estão todos abençoados, então podem ir felizes para casa. E Jesus dizendo, mentiroso. É, pai. Tem muita gente aí, que está aí triste, porque não recebeu nada. E eu não vou ajudar. Vou manter em vida, até o próximo clube, para eles voltarem e impedirem. É. Vim se entregar. E assim funciona. vai lá e mergulha sete vezes. E aí ele olha, grande, general, diz assim, esse menino, não diz que é homem de Deus, mandou um menino vir aqui, mergulhar sete vezes no Rio Jordão. Esse homem é infinito, é. Acante, carrasco. Aleluia. Aleluia. Por acaso, não tem outro rio, não, naquele rio lá? Ó, tem melhores rios lá. Manda reabrir. É. Assim, Eliseu falou. Glória a Deus. Deus bela sobre a sua palavra. Aleluia. Aleluia. Você fala. Glória. Quando você anda com integridade diante de Deus, fica para alguém assim, Deus tomou a vitória para você. Vai para a oração, vai pagar o preço, se ele for e recebe. Aleluia. Aleluia. Ele não for, continua esperando, tá entendendo? E vida que serve. Glória a Deus. Glória a Deus. Se queixou, se queixou, dizia assim, eu estou indo embora, não vou querer não. Ficou bravo, né? Eu não volto mais nessa igreja não. Não volto mais. Aleluia. É, Jesus faz ele precisar e ele volta. Volta. Eu não volto mais, não volto mais, porque eu estou indo embora. Pega nossas coisas aí e vamos embora. Pega aí, ouro, prata, roupa, pega tudo de valor aí. Vamos embora. Aí quem está junto, convence, dizendo assim, mas é a lepra. Não, não, deixa a lepra. É a lepra. Vai roubar o cargo. Vai matar você. Vamos lá. Ele falou, esse homem é um homem de Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Vamos lá. Vamos. Ó, só vou porque você está mandando, não tem gente assim? Eu só vou cantar porque é você que está mandando. se fosse ele não ia mais. É, Jesus. E aí ele chega, cantou o louvor e a igreja bate palma e diz assim, pois agora eu vou cantar de novo. Agora é Deus. Pois eu vou novamente, sabe o que é isso? transformação de Deus. Aleluia. Estar aqui nunca é sobre mim, é sempre sobre Deus. Aleluia. Eu não faço o que eu quero, nem do jeito que eu quero. É sempre do jeito de Deus. Aleluia. Viver com Deus, eu não sou uma pessoa sem liberdade que faz o que quer, não. Viver com Deus é orientação de Deus. Posso ir, não posso ir, é se tornar uma criança. Não é o que a Bíblia diz? Às vezes nós falamos assim para ele, se tornar uma criança, bonzinho é bonzinho, a criança recebe um não e tem que ficar. É. Servir a Deus é a mesma coisa, recebe um não de Deus, diz Deus sabe o que está fazendo e não for. Verdade. Aí recebe um sim, diz é, o pai está bonzinho hoje, está mandando eu ir, vai somindo. É assim que funciona. Vou só porque você está mandando. Chega, mergulha uma, mergulha duas, mergulha três, mergulha quatro, cinco vezes, ai Jesus, sete vezes, mudou nada. Está entendendo? Já. Precisa mergulhar sete vezes? Não. A única coisa que precisa é obedecer o que Deus falou. Glória a Deus. Talvez Deus não vai fazer você ir sete vezes lá. Mas quando Ele falar não vai, não vai. Quando Ele falar vai, não vai. Obedecer a voz de Deus e ponto final. Está entendendo? Pegar uma oportunidade aqui para contar a vitória, primeiro é obedecer a voz de Deus. Primeiro obedece a voz de Deus e o que Deus falou está falado. Ninguém mais tira o que Deus falou. Aleluia. Ninguém mais modifica o que Ele falou. Igreja de Deus é muito simples receber a vitória. Aleluia. Obediência. Ouvir a voz de Deus, pegar as instruções de Deus, porque Deus dá as instruções. Aleluia. Não é assim? Deus sempre dá as instruções para quem fala com Ele. Aleluia. Elias, vai para Querite, porque preparei um lugarzinho que tem água e os corpos vão te sustentar. Está bom, Jesus? Aleluia. Está em Querite. Come, bebe, descansa. Aí Deus diz assim, Elias, levanta-te daí, vai para a sarepta que é de Sidon, porque eu já ordenei alguém que lhe sustente. Está bom, Senhor? Aleluia. Está lá, igreja de Deus, ouvir a voz de Deus e obedecer, não tem coisa melhor. Aleluia, Jesus. Aí tem alguém que diz, o Senhor chegou em Sareta, tem uma mulher, vai, pobre de paz, quase morrendo, mas a obediência à voz de Deus é o que dá resultado. Aleluia, Jesus. Chegou lá, não tinha pão, mas Deus me mandou. E se Deus me mandou, a provisão chega junto. Se Deus me mandou, está falado. Sim, Deus. Está entendendo? Chega dentro da sua casa e diz assim, um dia Deus falou que ia me abençoar aqui e ponto final, vai me abençoar. Não vou ficar caçando lugar para não escapar, não. É aqui, em nome de Jesus. Olha, Deus. Pois foi Deus que falou. Olha, Deus. Mergulha sete vezes, olha e diz assim, e não é que deu certo? Olha, Deus. Deus é. Aleluia. A pele de uma criança, a Bíblia diz. Aí ele volta a sorrir de novo. Tem gente assim, sabia? Ele é bravo até receber a vitória. Até receber a vitória, ele sorriu demais. Verdade, Deus. Eita, Glória. Eita, Glória. Eita, Glória. Hoje eu estou feliz. Aleluia. Aleluia. Na Glória. Eu passo a Glória. Hoje eu estou feliz, né? Toda a risada do meu mês, né? Carranca fechada. Todo dia eu vou lá comigo. Eu estava me partindo, mas hoje eu estou feliz. É mesmo? É. Ai, só alegria. Só alegria. Por quê, irmão? Recebi a bênção. Aleluia. Recebi a bênção. Aleluia. Eita, Jesus. Volta lá e diz assim, não, toca esses carros aí. Ó, deu certo. Está entendendo? Quando você anda com Jesus, você conhece o teu Deus. Aleluia. Quem ouve e valoriza, alcança a vitória também. Determina, determina. Ei. Aí, Jesus sai lá fora de novo. Ai, Jesus, eu estou deitado. É, eu queria vir aqui fora. Eu queria deixar essas coisas aqui, ó. Prata. Onde veste. Porque Deus serve. Deus serve. Ó, o profeta diz que é para você levar o que é teu. Aleluia, irmão. Aleluia. Leva o que é teu porque Jesus faz e não cobra nada. Aleluia, pai. Não tem como negociar com Deus. Verdade. Porque Deus nunca fica devendo nada para ninguém. Aleluia, Deus. Aleluia. Nunca Deus fica devendo nada para ninguém. E Jesus. Ai, irmão. Só deu certo aquela bênção na minha vida quando eu fiz um golpe de duzentos reais. Porque antes de eu fazer um de duzentos, não deu certo. Irmão, o que deu a vitória é a sua fé. O seu valor é ajuda para a obra de Deus. Deus não quis o Deus duzentos reais. A sua ajuda é para você que é um bom entendedor e já conhece a obra e sabe que você se dá de dela. Está entendendo? É que você ajuda porque você ama, não porque você compra a sua bênção. Aleluia. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Imagina esse ser humano chato que o dia que um recebe está bravo. Aí ele diz assim, olha Deus. Estou vendo, viu? Se eu não fazer de duzentos, o senhor não dá, né? É. Aí Jesus diz, nananina não, comigo não. Você recebe de graça. Aleluia. Porque eu sou misericórdia, sou bondade, sou amor. Não preciso nada tão. Aliás, se é você que precisa de mim, todos os dias da sua vida, então passe a me conhecer. Ué. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz, conhecereis a verdade. Ué. E ela vos libertará de muitas coisas, mas tantas coisas. E você vai vir para a igreja precisando de Deus. E você vai entrar aqui e dizendo, ele está aqui, a porta se abriu, que a Bíblia estava aqui. Ah, tá. E em nome de Jesus Cristo, ele vai trabalhar por mim. E eu vou voltar feliz para casa, porque eu conheço Jesus. Aleluia. Ele faz para a minha vida. Não. esse homem voltou, dizendo assim, a partir de hoje, todo mundo vai saber que em Israel tem o verdadeiro Deus. Aleluia, Deus. Na sua vida tem o verdadeiro Deus. Na sua casa tem o verdadeiro Deus. Aleluia, Jesus. Então viva em paz com ele, desfruto de tudo aquilo que Deus tem para você. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Agora é só a palavra. Deus é.